Música Meu nome é Vislane e eu vou falar sobre o Evangelista Torricelli O Evangelista Torricelli foi o físico e matemático italiano Ele descobriu a origem do parômetro Seus estudos sobre o cálculo deram a origem ao cálculo integral Ele se dedicou bastante nos seus estudos e planejamento de telescópio, microscópio e instrumento de precisão Torricelli nasceu em Faenza, região norte da Itália, no dia 15 de outubro de 1608 E morreu em Florença, Itália, 25 de outubro de 1647 Foi aluno brilhante do Colégio Jesuíta de Faenza Com 16 anos foi mandado para Roma estudar com o Bennett Castelli Que era discípulo de Galileu e professor de matemática do Colégio de Sapienza Boa tarde, meu nome é Brenda e eu vou dar continuidade do que a Vislane falou sobre o cientista Torricelli Depois da morte de Galileu, Torricelli foi nomeado matemático de Grão Duque E professor de matemática na Academia Florentina A descoberta do princípio do barômetro que perpetuou a sua fama, tubo de Torricelli Vácuo de Torricelli, aconteceu em 1643 Torricelli simbolou Thor, uma unidade de impressão recebeu seu nome Também é famoso pela descoberta de um sólido infinitamento Logo que hoje é chamado de Trombeta de Gabriel Cuja área é superficial e infinita, mas cujo volume é infinito Algumas contribuições de Torricelli Evolução no estudo do movimento de projetos Famosa equação de Torricelli Estudada no movimento uniformemente variado Desenvolvimento de métodos matemáticos Os estudos mais importantes feitos a partir dos estudos de geometria Especialmente nos estudos de curvas especiais como a cicloide Contribuiu para a solução da determinação Evolução e estudo de hidráulica e balística A fórmula de Torricelli aumentou sua correspondência Com a cientista italiana Ele perdeu o pai muito cedo Foi educado pelo tio E Torricelli não foi casado E não teve filho Viu? Olha o cara aí Olha como é que ele tá Viu? Olha o cara aí